Promoção vale tudo aqui no Center Castilho. Tá procurando aí um gabinete? Tá procurando uma pia pra sua cozinha? Gabinete ou pia de cozinha na Center Castilho. Promoção vale tudo. 10% de desconto. 10% de desconto? 10% de desconto. A vista, cartão, três vezes iguais. Sai daí que a gente já volta. Já, já. Rica na tela.